Música Vem, vem, amor, eu enclarar essa avenida Vem, minha congoia de Santana e do Agreste Vem, amor, eu enclarar essa Elias Vem, minha mestra é soça de congoias Santana e do Agreste Nada, tá tua pé e vem cantar De congoia de Santana e do Agreste vem cantar Hoje, na Elias Tautum, nosso povo na avenida É de congoia de Santana e do Agreste E o povo cantar É na Elias, povo na avenida Essa congoia de Santana e do Agreste Hoje, nosso povo na avenida E hoje, de congoia de Santana O Agreste e o povo cantar Nós tatuamos a pé e agora vem cantar De congoia de Santana e do Agreste O povo na avenida é a cidade Hoje, dos profetas Essa é essa cidade de congoias Santana e do Agreste e o povo vem cantar E hoje, o povo na avenida E de congoia de Santana e do Agreste E hoje, do Agreste e hoje, o povo vem cantar E hoje, nossa escola de samba E o povo na cidade vem cantar E hoje, de congoia de Santana e do Agreste E hoje, o povo na avenida E hoje, o povo na avenida E o povo na avenida Vrou cantar E o povo mora Vem, amor, nessa congoia de Santana Vem, nem a festa é só a cidade congoia Santana da Gréste Vem, amor, nem a víncula E a festa é a toça de Congonhas Santana da Crest E nada Tatuá pra aí vem mostrar É de Congonhas de Santana E do Agresti E agora vem cantar Povo É na Elias Tauto Nosso povo de Congonhas E hoje o povo na avenida O povo vai agora cantar Minha cidade de Congonhas Santana e do Agresti Hoje a nossa vem cantar E hoje nossa Congonhas E hoje o nosso povo vem cantar Povo e agora vem cantar O povo canta E o povo vem cantar Faça a festa E agora vem na avenida Onde Congonhas e Santana E hoje do Agresti cantar É essa cidade de Congó Santana da Grécia e o povo vem cantar E hoje o povo na avenida Minha cidade doce pra pé E hoje em patrimônio Hoje a tata até cantar E hoje vem cantando E hoje na realia exalto Minha cidade dos profetas Vem Congóias e Santana E hoje do a Grécia Linha, freia e o povo cantar É amor, meu engola Peça Elias Avante acadêmicos do tapu até Congóias Carnaval de 2002 A capricha, a tatu até de Congonhas Fez um grande carnaval Na avenida Elias d'Alto Vem cair nessa folia Alô meu presidente Joaquim Aral Fizemos um grande desfile na avenida Elias d'Alto Nós ficamos em quinto lugar Valeu, acadêmicos do Tato até Congonhas Carnaval de 2002 Grande desfile na Avenida Copyro Fizemos um grande desfile na china Fizemos um grande desfile nanetja Vemки